Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu quase não acreditei com esta denúncia do pessoal aqui, do Adriles, da Bárbara, do Marco Antônio Costa, o ex-Superman da Jovem Pan, eles fazendo aqui um comunicado aos seus inscritos, inscritos ali do canal deles, de que a Jovem Pan teria se rendido ou se vendido para o sistema, eu estou decepcionado com o que eu assisti desse vídeo aqui do lado de cá, eu sempre confundo aqui, fica ao contrário da tela, esse vídeo aqui eu fico, assim, eu estou passado, tá? Eu vou colocar o vídeo para vocês, a gente vai comentando, mas esse vídeo eu quero seus comentários aqui, porque eu não sei nem o que dizer, né? E saber que a Jovem Pan vai se tornar também uma assessoria de imprensa do governo, como é a Globo, como o SBT, inclusive muitas pessoas decepcionadas com aquela entrevista do César Filho, tem que ficar decepcionado com o César Filho, né? Tem que se decepcionar com o SBT, a postura do SBT, César Filho é funcionário, gente, é peão da comunicação, né? Recebe o salário dele, vai lá, cumpre o trabalho dele, leva o pão dele para casa, a posição da emissora. Eu acho que um funcionário de uma emissora, né? Funcionário de uma empresa não pode ficar se dando ao luxo de ditar o ritmo da empresa. Isso aí é Silvio Santos, é a família Bravanel, né? E que diga-se de passagem, estão dizendo que o SBT está bem ruim das pernas, né? É, o SBT está ruim das pernas, hein? Pode ser comprado, inclusive, a qualquer momento por algum conglomerado grupo chinês, segundo, ventila essa informação dos bastidores. Mas vamos ouvir aqui a triste notícia de que a Pan foi, já se rendeu aí ao sistema, tá? E a gente começa com uma história, a gente vai contar uma história rápida para vocês, de manchetes. Olha só, primeira manchete sobre a Jovem Pan. Elaine Keller vira diretora da Jovem Pan, que quer se aproximar de Lula. A apresentadora e comentarista do Linha de Frente passará a atuar também como diretora institucional do conglomerado. Olha que sorriso, olha que foto, com o Dinal. Dinal, maravilhoso. Sorriso gordo. E, enquanto isso, Bárbara, a AGU pede bloqueio de bens da Jovem Pan por crítica ao sistema eleitoral. Então, quero falar sobre isso aqui, eu achei essa matéria aqui, ó. Essa matéria, gente, é desse mês, tá? É desse mês, isso aqui é recente. Jovem Pan, a AGU recua de caçar, mas pede bloqueio de três helicópteros da Jovem Pan. Ou seja, a ordem não foi pedir bloqueio de bens da Jovem Pan, como, por exemplo, três helicópteros, lancha e a própria sede, que é aonde funciona a Jovem Pan ali na Avenida Paulista, a sede mesmo, aonde fica a Jovem Pan ali, tá bloqueado, bem bloqueado. Três helicópteros, lancha, prédio ali onde funciona a Rádio Jovem Pan e o valor, né, dos bens bloqueados estão somando 13 milhões de reais. Esse valor de 13 milhões e 400 mil reais é pra indenizar o sistema, porque a AGU, o sistema, né, entende que a Jovem Pan promoveu aí ruptura na questão da democracia brasileira, tá? Então, gente, o negócio é sério, hein? Olha aí, ó. De primeiro momento, eles queriam caçar o mandato, a concessão, ou seja, a Jovem Pan poderia ser extinta da história do Brasil. Vocês veem que o negócio não é brincadeira. Tá, vamos continuar ouvindo aqui, quero comentar outra coisa importante aqui pra vocês. A medida foi tomada para garantir a indenização de 13, olha que número engraçado, né, 13 milhões de reais. Helicópteros e uma lancha estão na lista do congelamento. Isso foi apresentado nesta quinta-feira pra Justiça Federal de São Paulo. E o valor da indenização que eu falei aqui, né, é um valor bem interessante, bem suspeito, que nem a multa do PL, 22 milhões de reais. Ele conta em lancha no nome da Jovem Pan, isso é coisa putinha, né? É tudo bem. São nove veículos, três helicópteros, uma lancha, além do imóvel onde funciona a sede da emissora na Avenida Paulista. E no texto do pedido, e a gente começa com uma história, a gente vai contar uma história rápida pra vocês, de manchetes. Olha só, primeira manchete sobre a Jovem Pan. Então, gente, o que mais assusta é que depois de tudo isso, a tal de Elaine Keller vira diretora da Jovem Pan, ela vai lá, né, tira uma foto ali com o Flávio Dino, faz ali uma pose bem bonita. E, a partir desse momento, então, segundo o Marco Antônio Costa, o Adriles, a Bárbara, em um comentário ali no seu canal, a Jovem Pan, por medo de perder a concessão de funcionamento, pelos seus bens estarem bloqueados, inclusive ali onde é o prédio, né, onde é o funcionamento da Pan, está bloqueado, está na justiça, a Pan se vende ao sistema. Será, gente? Será mesmo? Eu, particularmente, acredito que não é que se vendeu, deu uma recuada. Tem muito comentarista político e muito programa hoje na grade da Pan, coisa que não se via há quatro, cinco anos atrás, né, que é... da turma da esquerda, está ali. É como se tivesse um bando de pessoas contratadas que a gente nunca viu e que ficam ali promovendo o governo, debatendo com a turma de direita com muito peso, aparentemente, são pessoas instruídas e, entre aspas, indicados pelo próprio governo. Que notícia tenebrosa, meu amigo. Coloca pra mim aqui os teus comentários. Você tem notado alguma coisa diferente na programação da Pan? Está aí a imagem da nova diretora da Globo, Elaine Keller, em imagem com o Dino, representando a Jovem Pan em um mega evento com o governo. Opa, estou conectando aqui a minha tela com você e tem muitas pessoas falando, Rodrigo, por que você está mostrando? Eu tenho que mostrar. porque, lamentavelmente, devido a tanta picaretagem na internet, nós, né, que trabalhamos há tanto tempo com isso, pessoas que tentaram, de todas as formas, surfar na onda daqueles que deram certo, mas depois não sabem dar continuidade no trabalho, eu estou abrindo aqui o meu celular pessoal, ó, está com o cabinho aqui, apenas passando aí para a sua tela. Eu vou mudar aqui só para você ver que vai mudar junto, ó, preste atenção. Isso, ó, mudou junto, tá? Vou voltar aqui, ó. Rodrigo, profissão digital funciona mesmo? Olha, em sete dias de trabalho, aqui nessa plataforma, que está disponível no link da descrição, aqui deste vídeo, tá? Profissão digital, link na descrição, em sete dias eu faturei R$2.365,51, tá? Em sete dias, vamos lá, em sete dias, 14 dias, mudei, você vê que mudou junto aqui também, em 14 dias, ou seja, duas semanas trabalhados, tá? Dedicados. R$7.544,72. O mais legal está aqui, dá uma olhadinha aqui, você está vendo esse saldo total no valor de R$10.926,71? Rodrigo, por que aqui está menor do que aqui? Te explico. Aqui, gente, é o que já está disponível na minha conta, ok? É o que já faturei. Aqui está somando, tá? A diferença que eu ainda tenho para receber da plataforma com esse valor, R$7.000,00, mais a diferença que eu ainda tenho para receber, através de boletos que não foram compensados, PIX que ainda não caiu, foram gerados, mas ainda não caiu, e outras transações. O total, até agora, de R$10.926,71. Aqui, gente, trabalhando com um celular na mão, nas minhas horas vagas. Então, eu não posso acreditar que você não tenha capacidade para isso, que teus netos, teus filhos, ok? Não tenham capacidade para isso, porque esse projeto não requer nenhum outro tipo de habilidade que ficam te exigindo por aí, a não ser você correr no link da descrição para adquirir conhecimento, técnica, e você vai dedicar, claro, parte do seu tempo para você também poder fazer, não é verdade? resultados incríveis como eu estou fazendo. Então, está aqui, compartilhando com você. Quando eu digo que é possível você faturar até R$400,00 por dia, uma média de salário entre R$5.000 e R$12.000 por mês, a prova está aqui. Em 14 dias, eu já faturei R$7.544,00. Vou voltar aqui. Em 7 dias, ou seja, uma semana, em uma semana, R$2.365,00. A pergunta que eu faço, tem gente que não ganha R$2.365,00 neste país de CLT, nem durante um mês, gente. É por isso que eu desafio mesmo, eu falo mesmo, saia do comodismo, venha aprender a poderosa profissão digital, mude a sua vida e transforme a tua história. Estou te esperando aqui, link na descrição. Corre lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti